Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês como não ser um ninja, ou melhor, como ser um ninja em Sword with Salsa, um joguinho bem legal no Steam, vou deixar o primeiro link na descrição pra vocês estarem conferindo, o jogo é muito legal galera, e é o seguinte, a gente tem que tentar matar todo mundo, são 33 pessoas nessa casa, eu ainda não fui detectado por nada, então eu tô de boa, eu sou ninja, eu sou ninja, tá, estou treinando minhas habilidades, tá, peraí, o cara tá me vendo, eu acho que ele pode me ver, eu vou deixar ele vir, deixa ele vir, tem que ver o cara, vou matar ele, Beleza, só foi uma, não consigo tacar, peraí, o cara tá me vendo, uau, mano, eu taquei a faca, e ele morreu, beleza, tá, deixa eu ver, aqui eu sei que eu tenho galera, algumas habilidades, tá, que tipo, são coisas ninjas, como isso aqui, tá, eu não vou usar isso aqui agora, eu vou usar minha espada, não vale, eu acho que eu consigo subir isso aqui, deixa eu ver se eu consigo escalar, Peraí, agora só falta, eu vou subir, beleza, vou matar você, vou matar você, e aí cara, beleza, matei mais um, galera, eu acho que eu posso pegar, a arma, uau, beleza, agora o bicho vai pegar, vem, 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 eita, uau, são tantos gente que tem nessa casa, peraí, eu quero uma coisa ninja, uma bomba, Oh meu Deus, nossa galera, o que que eu fiz, que que, eu não sei, meu Deus, eu vou matar todo mundo, velho, toma, 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 toma Faltam 29 inimigos morrosa, eu tô fuzilando todo mundo. Não, 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 acabou, acabou. Cara, shuriki, shuriki. Nossa, que shuriki. Essa shuriki em segue, cara, que sensacional. Pera, pera. Pera aí, matei, matei, matei. Opa. Mano, eu sou vesgo. Cara, eu fiz uma chacinha aqui. Tá, faltam 13 pessoas. Tem alguém aqui. Tá, cadê os caras? Olha lá. Você não morreu. Eu te acertei. Ah, galera, eu matei, matei, matei mais um. Botei mais um. Deixa eu pegar esse. Deixa eu pegar. Pera aí, pera aí, pera aí. Beleza, galera, é o seguinte. Eu sei que com a espada, eu posso fazer, tipo, umas defesas bem legais da pra fazer com a espada. Matar esse pé dele. Matei um. Se ele tá essa bunda aí, rapaz. Tem o cara pela perna, ok. Deixa eu ver. Tem bala esse aqui. Vamos, ok. Deixa eu matar a perna. Caramba, acabou, acabou, acabou. Acabou a bola. Pera aí. Eu cansei por todos os poderes dos Master Ninjas. Eu vou vencer de uma forma muito louca. Eu vou escolher aqui um barulho muito louco. Eu vou jogar isso aqui aqui. Eu sou um ninja. Toma. Nossa, isso aqui puxou todo mundo. Amor, vocês dois. Não aconteceu nada. Foda-se, eu vou usar outra coisa. Granada. Foda-se. Meu Deus, o que tá acontecendo? Eu vou jogar essa bomba aí também. Agora eu tenho outra. Eu tô choque. Todo mundo morreu, mano. Todo mundo morreu. Toma. Toma. Toma choque. Toma choque. Cabe. Agora eu vou utilizar o Mekko Antigo. Você vê todo mundo morrendo? Ok. Todo mundo morreu. Agora o que eu faço? Eu pego a arma? Porque eu sou ninja. Então eles me chamaram de Alakokbar, né? Então toma essa bomba aí. Toma essa bomba. Toma essa bomba. Toma essa bomba. Agora acabou a bomba. Vai, portal. Vai, portal. Puxou o portal. Todo mundo. Ok. Agora a gente vai invadir. Toma, 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 toma. Toma. Vai, portal. Mata todo mundo. Aí, beleza, beleza, beleza. Invadimos, invadimos. Agora vai. Toma isso, tizesse esparta. Nossa, galera. Meu Deus. Acabou tudo. Choque, choque, choque. Choque, choque, choque. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Você me matou. Então, beleza, beleza, beleza. Agora vai, galera. Vamos jogar envenenamento. Toma isso aí. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos jogar em tempo. Toma, seus malditos. Toma mais uma bomba. Agora eu quero ver o que que manda aqui. O que é isso mesmo? Eu não sei o que que é isso, cara. Uau. Peraí, peraí. Isso aqui é o quê, mano? Isso aqui é uma mina. Vem cá, vem. Vamos ver. Genial, galera. A gente pode colocar um drag nesse aqui e o cara passa e morre, galera. É sensacional. Será que eu morro na minha própria ruína? Tá, foda-se. Eu vou atacar vocês agora. Eu tenho uma unidade que vocês nunca viram. Portal da Morte. E acabou tudo. Você não me percebeu? Ele não me percebeu. Ei, você. Você no meio da loucura. Caraca, eu comecei. Dentro da casa. Ei, você, você. Pronto, matei também. Beleza, já limpei, já limpei. Tá, eu limpei aqui o andar. Beleza. Agora o pau vai comer. What the fuck? Eu dei um headshot nesse cara. Como é que ele não morreu? Tá, eu tenho que matar os caras de 12, cara. Cadê, cadê, cadê? Eu sorri, já. Nossa, velho. Eu tô muito cego. Toma. Nossa, eu matei um cara. Lá longe. Peraí, peraí, peraí. Calma, peraí. Não, não, não. Peraí, peraí. Aí, beleza. Vai, 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 vai. Batei mais um. Batei mais um. Batei mais um. Ok. Vê vocês. Toma. Beleza, galera. Eu acho que eu fiz aqui. Eita, mano. Bota um cara aqui. Não, não, não. Acabou a mala. Eu sei. Nossa, esse ninja. Esses ninjas são muito lernos. Não, não, não. Eu não quero morrer. Agora eu vou ganhar. Agora eu vou. Peraí, peraí. Acabou a mala. Acabou a mala dessa. Vamos com mais alguma. Tá, peraí, peraí. Vamos atacando. Ei, você, você. Cadê a galera? E você também. Passei a faca. Peraí, o cara tá de 12, galera. Peraí, peraí. Vai, vai. Nossa, vai você também. Vou botar. Vou jogar aqui. Será que mata? Nossa, galera. Isso aqui segue, velho. Isso aqui segue. Olha, olha. Isso aqui segue. Dá foto com as pessoas. Eu tenho um negócio aqui. Matou o cara com choque. Tá, eu tenho uma bomba. Um dardo. O que que é isso? Nossa, galera. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Não, não. Alô. Boa, galera. Finalizamos, então. Ganhamos. Bom, galera. A gente ganhou a primeira fase. Se vocês querem mais de Sword Witch Salts, um jogo muito louco, deixe seu like aí. E não esqueça de deixar um comentário perguntando se vocês querem que eu faça. Esse jogo tem apenas três fases. Que tem a cidade, tem a mansão que eu acabei de fazer. E tem o Harbor, que é como se fosse ali um porto com um monte de engradados. Eu acho que vai ser bem legal trazer três vídeos desse jogo. Então deixa seu like aí, um comentário importante. Foi muito legal mostrar pra vocês como é ser o ninja. Tem alguns apetrichos que eu não mostrei pra vocês. Que tem algumas habilidades aqui muito loucas. Que eu posso estar mostrando no próximo vídeo. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. E eu fui. E eu fui.